Quando eu der o sinal de ok, vocês vão estar, depois de eu explicar, na varanda. Quando eu der o sinal de ok, vocês vão sair correndo, porque cada um está com um martelinho na mão, não é? Pra quê? Bom, lá fora tem algumas dezenas de gnomos, aqueles anõezinhos de jardim pequenininhos. Vocês vão ter que sair e quebrar os gnomos. A procura de um deles em especial, porque dentro de um, apenas um dos gnomos, tem um canudinho amarelo. Quem achar este canudinho amarelo, corre e toca a sineta pra avisar, porque esse é o novo líder. Entendido? Então, por favor, vamos pra varanda e espera na varanda, espera pra eu dar o sinal na varanda. Bial, espera pra avisar. Bial, Bial. Fala sério. Bial, posso falar rapidinho? Diga. Eu quero só agradecer o negócio da minha mãe pra todos vocês. Eu tenho que bater todo. Rogério, vem, vem. Fala aqui da varanda. O que você quer falar, Rogério? Varanda é aqui dentro, galera. Parado aí todo mundo na varanda. Todo mundo parado na varanda. Varanda é aqui dentro da linha, aqui, ó. Todo mundo um pouquinho pra trás, por favor. Varanda é aqui, galera. Varanda é atrás, mamarito. Pra trás. Varanda, você precisa desab... Isso, isso, isso. Cuidado aí, Cid. Tá todo mundo aí? Opa! Então, um, dois, três. Lá. Que é isso? Que é isso? Não, 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 não. Parou, parou, parou. Parou. Que porcaria é essa? Parou. Volta todo mundo pra varanda. Ó, eu falei que era já, todo mundo vai na frente? Não, espera a falar já. Que bagunça é essa? Que é isso, meu? Espera aí, galera. Ah. E agora? Pra falar já foi o que eu falei, tá bom? Beleza. Um, dois, três. Lá, vão e já. Achei. Achei. É um camininho azul? Amarelo, senhor. Amarelo? Opa, opa. Dourado? Tá com o amarelo na mão? Tô. Deixa eu ver. Aí, garoto. Parabéns. Marcelo Dourado é o novo líder. Ganhei. Sabia que era meu hoje? Era meu, era meu. Parabéns. Dourado, primeiro... Dourado. Primeiras palavras como rei e como líder. Dourado, chega aí, bravo. Dourado tá falando com você. Douradão, primeiras palavras aí como rei, como líder. Pô, é legal, eu disse que eu ia ganhar e ganhei. Legal. Eu disse que ia ganhar quando eu precisasse. Agora eu preciso e vou ganhar e é isso aí. Parabéns, bom reinado pra você. Obrigado, Bial. E pra todos vocês. Beijo, valeu. Tchau. 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 Tchau.